Olá, meus amores, minhas amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero que sim, começando mais um vlog no canal, gente. Não esquece de like, se inscrever aqui embaixo e bora pra mais um vlog. Como vocês viram no vlog de ontem, né, que se você não viu o vídeo de ontem, vai lá ver. A gente tá numa chácara muito deliciosa aqui do Chácaras Paratemporada. Vou deixar aqui o Instagram pra vocês irem seguir. E a gente tá numa chácara... Ó, já tô desde pequenininho, gente. Já tô na calçada hoje, entrei na minha piscina, maravilhosa. Olha só que espetáculo de lugar, gente. A galera tá toda aqui reunida. Ali fora tá tocando som, por isso que eu não vou lá, depois eu mostro pra vocês. E agora a gente tá preparando o almoço pra gente comer, né? Agora é o quê? É 11 e pouco da manhã. Eu não sei o que deu em mim hoje, gente, que hoje eu levantei da cama, acordei 5 horas da manhã. Tem noção, acordei 5 da manhã. Eu fui uma das primeiras... Eu acho que eu fui a primeira pessoa a acordar, assim. Eu fui a primeira pessoa a acordar. E eu não sei o que aconteceu ontem. Eu fui dormir meia-noite e acordei do nada 5 da manhã. Enfim. Meu pai tá aqui na piscina com a Lili. Vou ver se eu consigo filmar algumas coisinhas pra vocês. Ó, gente, essa chácara é deliciosa. Meu pai tá ali com a minha sogra. O Assis tá ali. E minha mãe tá aqui fazendo o nosso almocinho. Tava aqui ajudando ela. Vim ali só pra iniciar o vlog com vocês. Ó que delícia essa chácara. Minha mãe tá preparando a... É o que, mãe? Salada de maionese, né? Não, salada de batata com... E a de maionese você vai fazer amanhã? É essa, né? Saladinha aqui. Aí hoje teremos macarrão com linguiça e o arroz básico, gente. Ó, tá quase aqui prontinho. E uma coisa que os meninos amaram nessa casa é a mesa de bilhar. Digamos que eles sejam um pouquinho viciados em bilhar, né? Né? Oi? Viciado, né? Só um pouco, né? Já tô até cansado. A gente tá jogando desde ontem que eles chegaram, eles tão jogando isso, gente. O braço já tá até doendo. A gente chegou ontem jogando, acordamos hoje 6 horas da manhã. Aí vier pra cá já. Tudo doido. Eu já separei o vídeo, gente, que depois eu quero gravar com o meu pai e com a minha mãe. O vídeo é muito engraçado. Uma dublagem pro TikTok. Dá uma paradinha quando puder, amor. Pra quê, amor? Eu tenho que dar um motivo? Vai atingir! Tudo bem. Vou devorar sua cabeça enquanto você dorme. Olha o escândalo, para... Junior, seu idiota, deixa ela em paz. Tá bem, tá bem, eu deixo ela em paz. Mas a Pipinha não deixa. E esse casal tá aqui. Oi, galera. Dando uma amarra pro pingo? É que lindo. Enfim, galera. Muito bom. Gente, a mocinha saiu por aqui. Olha a panelada de macarão com linguiça e um arrozinho. Galera, tá ali terminando de sair da piscina. Que a gente todo mundo tá lá na piscina. Só dá pra eu pegar uma olhada. Saladinha gostosa. Saladinha. Não consegui filmar pra você, gente. Porque o meu salário tava carregando, né? A gente entrou na piscina. Fiquei mó tempão lá, nadando. Ele tá até agora lá com meu pai. Não largo o voo de jeito nenhum. E agora a gente vai... Pá, pá. Comer aqui. Comidinha aqui. Tem uma saladinha de ovos com legumes também. Ó, que delícia. Muito bom. Gente, vemos aqui no 130. Socorro. A gente comeu esse petinho de churrasco. E agora a Liz tá com um brinquedo corredão. Ó. Ó, é isso. Um brinquedo. E ela ama, né? Bom dia, gente. Gente, eu tô aproveitando tanto que eu nem pego no celular. Por isso que eu esqueci de gravar. Eu não pego no telefone pra gravar. Meu Deus. Acordamos. Acordamos sete e meia da manhã. Porque, assim, uma pessoa acorda, já começa a gritaria na casa inteira, né? E aí já tomamos café da manhã. Agora é nove, no caso. Vou botar meu biquíni pra já tomar no sol. Tomamos café da manhã. Comi dois pães pela manhã. Eu sempre profumo comer dois pães. Quando eu como, né? Porque a gente não compra pão em casa. Então a gente só come mesmo quando a gente tá com a família. Ele viaja, que eles vão lá na padaria comprar, enfim. Ai, que horror esse pitoco aqui. Enfim. A gente vai embora hoje às seis horas da tarde. Então vai dar pra aproveitar o dia inteiro. Porque a gente ficou muito cedo e... Enfim, não é tempo de aproveitar. Quando for umas... Cinco horas a gente começa a organizar tudo pra ir. Agora é nove da manhã. Então, vocês já... Ainda tem o dia inteiro. Vou botar meu biquíni e o remoto pra vocês. Já passei protetor no rosto. Depois passei só no corpo. E aí, mãe? Você tá animada pra agotir o nosso último dia? Tô animada pra cozinhar, né? Que eu sou escrava aqui, viu, gente? Ela é a nossa cozinheira, tá, gente? E ela gosta desses papéis que falam que a gente tá usufruindo dela. Talvez a gente se use um pouco porque ela é a nossa mãe, né? Mas... Que hora que você vai botar seu biquíni, gata? Agora. Esse é você. Botando por cima. Meu Deus do céu. Mas é uma farofada. Ó, deixa eu mostrar. Já botei meu biquíni. Esse aqui, gente, não é conjunto, tá? Isso aqui não é um top. É um biquíni mesmo. É que eu tava usando porque eu queria. Mas é um biquíni mesmo. E essa parte aqui de baixo eu trouxe a florida. Só que como eu já tava com esse aqui por cima, eu fiquei com precisão de trocar. Só botei esse daqui mesmo. Mas já estou prontinha. Com a minha toalha tá um calor, gente. Assim... Chega, tá sufocante ficar no sol. Eu giro pra vocês. Igual ontem. Eu gosto muito de tomar sol. Nossa, gosto muito. Porém, ontem eu fiquei 5 minutos e já não aguentei. Porque é muito. Quem chega... Nossa, vai querer passar mal. Tanto que eu nem peguei tanto bronze ontem porque eu não fiquei muito no sol. Porque o sol tá escaldante. Escaldante. O sol tá escaldante mesmo. Enfim. Bora lá. Já estamos aqui. Olha, ele já tá na piscina com meus pais. O pessoal tá todo espalhado porque hoje é o primeiro jogo da Copa. Abertura da Copa. E eles estão ali tentando colocar na televisão. Mas eles estão conseguindo. O Cami tá ali jogando bilhar sozinho. E o sol estralando. Estralando. Bem quente. Ajuda. Ajuda. Não consegui nem ficar com ele aberto, gente. Ajuda. 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 Ai, ajudei. Ai, socorro. Socorro. Tem quase, né? Socorro. Socorro. Ajuda. Ajuda. Minha mãe vai fazer a maionese. Ajuda. Gente, estamos todos aqui bonitinhos. Já tomei banho, lavei cabelo, sequei cabelo. Eu não gosto de ficar de cabelo molhado, gente. Então mesmo que estava um calor do caramba, eu lavei e eu sequei com o secador. Porque eu não gosto de cabelo pingando, não gosto. Então a gente tá aqui arrumando todas as coisas. A gente já guardou a maioria das coisas. E a gente vai embora. O check-out era só seis horas, agora é três. Porém, começou a ficar nublado, choveu, ficou nublado. E aí não tem muito o que fazer. Então a gente vai sair um pouquinho mais cedo. E daqui a pouco a gente... Já tô com fome também. Já tá com fome também, amor? Não, ainda bem. A gente almoçou, tem umas três horinhas, eu acho. Já tá me batendo uma fominha já. Gente, chegamos em casa. Acabamos de voltar da padria. Eu simplesmente esqueci de gravar pro canal. Eu esqueço, eu esqueci de gravar. Eu gravei lá pro Instagram, a gente foi lá na padoquinha tomou um suco. Eu gravei, vou botar aqui pra vocês verem, tá bom? Porque eu sou boazinha. Temos aqui na padoca, botei meu lookinho, uma calça, porém eu tô de chinelo. Então assim, linda da cabeça a canela, porque tô com chinelo com a unha horrível. Vamos tomar um suquinho natural aqui na padopa. Lili, você vai querer suco do que, filha? Morango. Morango? Sim. Então tá bom. Pra mim eu pedi só um suquinho de laranja pra dar uma refrescada que tá muito calor. Gente, olha esse sorvete aqui, a novidade. Eu peguei pra experimentar de dentadura da Fili. Mas, minha galera, já estamos aqui no nosso larzinho, nosso cantinho temporário. E eu vou encerrar o vlog pra vocês por aqui, tá, gente? Porque não tem mais o que gravar, voltamos à rotina, entendeu? Aqui do lado eu vou deixar o último vídeo que está no canal pra você conferir. Aqui embaixo tem uma playlist com vários vlogs pra vocês conferirem. E caso você não se inscreveu no canal ainda, meu amor, clica aqui na minha foto que vai ter um botão pra você se inscrever, tá bom? Big beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!